Olá meus amores, seja bem vindo a mais um vídeo aqui especial desse canal maravilhoso gente Então nós selecionamos gente 5 rações, não foi Luiz? Isso Para as piores rações que do nosso ponto de vista a gente considere E a gente vai mostrar aqui o porquê O que é que faz essa ração ser considerada piores Claro gente que existe as piores das piores E ao decorrer do tempo a gente vai trazendo aqui aos poucos para o canal Porque também não tem como a gente trazer todas as rações para um vídeo só E fique aí no aguardo, se inscreva no canal Para vocês irem acompanhando outras também que a gente vai trazer no canal, tá certo? Então fique atento pessoal nesse vídeo Porque a gente vai explicar direitinho o que é que essa ração contém que a gente não compraria, tá certo? E se vocês usam alguma dessas rações, não fique com raiva Porque esse canal aqui é próprio para... Esse canal aqui é próprio para mostrar a realidade do que realmente vem mostrando no rótulo dessas rações Então a gente está ajudando vocês a ver o porquê essa ração é tão ruim, tá certo? É o que a gente está tirando da nossa cabeça, né? É o que a gente está vendo no rótulo Isso, então fique atento aí porque é muito veneno que tem aí, viu? E a primeira ração, gente, desse cardápio é a Special Cat Ultra Life Gente, se você usa essa ração A gente vai mostrar aqui o porquê que a gente viu que ela é uma das piores, né? Ela possui, gente, muitos grãos Como o trigo, o milho, a soja Então veja quantos grãos em uma única ração E também, gente, a gente já falou o perigo da soja aqui no canal, não foi, Luiz? Que pode causar sérios problemas Dentre outros, problemas na tireoide do gato de vocês Aí vem muitas complicações se isso acontecer Outro problema muito grande que tem nela e em várias outras rações São os antioxidantes BHA e BHT Resumidamente, pessoal, falando Essas substâncias, elas são cancerígenas Elas podem fazer com que o DNA do animal possa sofrer mutações Nas células e nos cromossomos Ou seja, a partir disso aí, a longo prazo Pode ser que eles ocorram O surgimento de algumas doenças que você nem sabia Às vezes acha que está cuidando normal, né? Está cuidando bem do gatinho E a longo prazo começam a surgir coisas nele Que você, poxa, o que foi que aconteceu? Por causa dessas substâncias Inclusive, elas são encontradas em cosméticos Em substâncias como que fazem o motor a óleo Então, já deu pra ver que não é uma coisa muito boa, né? Em outros países, é uma substância que é totalmente proibida Mas aqui no Brasil... Outro ponto também, gente, é o corante, né? O caramelo, o caramelo 4 Que também é outra substância que em alguns países são proibida Mas aqui no Brasil é tudo liberal, né? Então, tem nessa ração também Além desses antioxidantes, ainda tem esse corante Que está presente em várias comidas Inclusive, molho shoyu, né? Então, tome muito cuidado se você está usando essa ração, gente É uma bomba pro animal de você E tem que ter cuidado, viu, pessoal? Com esse corante caramelo Porque se não vier nos ingredientes o nome específico Eles vêm colocando uma sigla pra poder enganar Já que a pessoa não vai querer saber que sigla é essa, a maioria, né? E a sigla é essa aqui, ó INS150D Vamos observar aí Também, gente, possui transgênico Tzinho lá, né? Na embalagem Famoso Tzinho Famoso Tzinho, né? Cientificamente não é comprovado que faz mal para os gatos Mas se faz mal pra gente, porque não vai fazer mal pra nossos animais Fisiologia para esse disco E tudo que é modificado, né? Que não é natural, gente A gente já Principalmente com nossos gatinhos A gente já corre, né? E o último ponto dessa ração É o alto índice de carboidrato, pessoal É 32,5 Pra 35 de proteína Ah, mas a proteína tá acima, certo? Mas tá muito próximo Muito equilibrado Isso não é bom Praticamente, seu gato tá comendo muito carboidrato Ih, gente Pasme E a última É a pior, viu? Então fica até o final Fica aí, fica aí E a outra ração também, gente Que a gente selecionou aqui Que eu acho que a maioria das pessoas usam Até pelo preço mesmo É a fama, né? A fama É a fama também É a gold, gente Pra gato castrado Lembrando que todas essas rações Que a gente tá mencionando aqui É pra gato castrado Mas independente de ser castrado ou não O patamar é o mesmo, tá certo? Então aqui a gente escolheu a golden Pra gato castrado E olha só o que vem nela Ela vem com o milho Ela vem com o trigo Porém, menos mal Ela vem Não vem com a soja Já, né? Pelo menos isso Pelo menos isso É outra ração Que vem com a substância transgênica Vem também com antioxidantes BHA e BHT Então fique muito atento A essas coisas, pessoal É prejudicial Água mola e pedra dura Tanto bate até que fura, gente Então, ah, mas isso é besteira Se você for pesquisar a fundo A gente só pincelou O que é o BH e o BHT Mas se você for numa matéria Profunda mesmo Vocês vão correr de ração Com esses antioxidantes Sem falar, gente Na proteína Ela vem com 36,5 de proteína E de carboidrato Ela vem com 31 Ou seja É muito próximo, gente É muito carboidrato Que o seu gato tá consumindo E esse organismo Vai aguentar Digerir esse carboidrato Porque os animais Os felinos Ele já não consegue Digerir bem Os carboidratos, né? Agora, imagine Ele ter Que todo dia Na refeição dele Ter que trabalhar O organismo dele Pra isso Aí é fatal, gente A próxima que a gente vai falar É a Nutrilus Pro frango Que assim como a Gold Que mencionamos agora É uma prêmia especial Mas veja só A composição também Que ela traz Ela vem também Com esses grãos Com trigo Milho Dessa vez Tá vindo agora Novamente a soja Né, Rita? Vem também Com esses antioxidantes BHA, BHT Então tome cuidado E além também Gente, de vir Com o transgênico Ela também vem Com a matéria mineral 8% Né, Luiz? Então A gente já considera Alta a matéria mineral Além desses carboidratos Ela também tem 36 de proteína Pra 31 de carboidrato Então É uma bomba Pra o gato ali Tá, né, Luiz? Naquele processo De todo dia Fazer parte da alimentação De aquilo ali Percebam que Vai seguindo aquele padrão Não, né, pessoal? A gente tá mostrando Aqui de maneira específica Mas percebam Que sempre vai seguindo Aquele padrão Aí vai saindo uma soja É Entra um transgênico Entendeu? Mas Vejam que é Tudo prejudicial E Altíssimo em carboidrato Né? E a nossa Última ração Gente A que vem Um brinde Que eu falei pra vocês Que é a pior É a ração Magnus Tá certo? Então se vocês Usam essa ração Presta atenção No que a gente Vai falar agora Ela vem, gente Com o milho Ela vem com o trigo Ela é uma prêmio Tá, gente? A gente falou De algumas prêmios especiais Agora E agora a gente Tá falando da magma Que é considerada Uma ração prêmio Tá bom? Então ela vem com o trigo O milho A soja E detalhe E detalhe gente A proteína Que vem nela É de baixíssima qualidade Porque é a farinha de osso Esse é um dos piores Das piores proteínas Que vem dentro De uma ração Se você vê Nos ingredientes Que aquela ração Vem o nome Farinha de osso Corra Não compre Jamais Porque tende a aumentar Os níveis de minerais No gato de vocês Aí ele vai ter Problema urinário Problema de rins E outros tipos De problema também Tá certo, gente? Então nunca Compre uma ração Que no ingrediente Vem a farinha de osso E sem falar também Gente, que esse tipo De proteína É difícil A digestibilidade Do animal Então ele vai ter Dificuldade ali Na digestão E pode causar Vômitos Pode causar Um problema Digestivo Uma pancreatite E por aí vai Então tem muito cuidado E além de vir novamente O BHA e o BHT Ser uma ração transgênica O ômega 3 Que vem nessa ração Pessoal É outra coisa Que vocês devem ter cuidado Já falamos aqui no canal O ômega 3 É extraído do azeite Que para os felinos Não é bom Porque o ômega 3 Tem que ser extraído De uma origem animal E não vegetal Ou seja Eles não vão conseguir Aproveitar de jeito nenhum Esse tipo de ômega 3 Gente E essa ração Ela é altíssima Em carboidrato Pra vocês terem uma ideia A proteína dela É 32% E o carboidrato Gente É 33% Ou seja O carboidrato Supera O nível de proteína Agora Só isso aí Né Rita Só isso aí Se tiver Jogue fora Jogue fora Essa ração E também Gente Pasme A matéria mineral A matéria mineral Dessa ração É 11% Ou seja Deveria estar na casa Ali dos 7% 7,5% no máximo Essa ração Vem 11% Então a chance É altíssima É altíssima Do seu gato Ter problemas No futuro Um futuro muito próximo Viu Não digo Nem um futuro longo A gente fica assim Olhando pessoal Porque Para poder Uma ração Ser feita Ser aprovada Ela tem que passar Por veterinários Tem que passar Por alguma coisa De saúde Assim que Para não prejudicar O animalzinho De vocês E uma ração Dessa Desse porte Entrar ainda No mercado Isso é um absurdo Então pessoal Mais uma vez Vamos dizer a vocês Se estiverem dando Essas rações Para seu gatinho Faça o máximo Possível De trocar logo De ração Porque Futuramente Eles vão ter Problemas sérios Problemas Que vai prejudicar O corpo No geral Pelo Os órgãos Problemas renais Então Antes que isso aconteça Ainda dá tempo De você trocar Certo Se você fizer Comparações De comprar uma ração Boa Realmente boa Ao invés Dessas que vocês Estão dando Se tiver dando Uma dessas que a gente Falou A melhora vai ser Surreal Vocês vão observar Poxa que diferença Certo E muitos de vocês Podem estar dando Ah mas o pelo Meu gato é bonito Essa ração Nunca teve problema Enquanto o seu gato É jovem É muito bom Gente Mas quando o seu gato Começar a ficar Na fase idosa As consequências As consequências Vai vir E se ele já Não desenvolver Com dois Três anos Já é um adolescente Ainda Dois Três anos Já problema urinário Dificuldade para fazer xixi Ou fazendo urina Com sangue E por aí vai Ah é por quê O que foi que aconteceu É É a mesma coisa Que a pessoa Que fuma Que bebe Constantemente Vai fazer um exame Para ver como é Que está por dentro Porque quando o gato Vem desenvolver Algum tipo de problema Renal Gente É porque já está Grave Há muito tempo É Gatos são animais silenciosos Você precisa estar Observando E cuidando Né Sempre a gente fala Aqui nesse canal A prevenção É o melhor remédio Então meus amores É Essa Claro que a gente Mencionou aqui As rações Né Mas cabe você Decidir Até porque você É o tutor Então gente Esse foi o vídeo Maravilhoso Que a gente trouxe Com muito amor Com muito carinho Para vocês Amor que faltou No pessoal Que elaborou a ração Viu Então se vocês Usam Alguma dessas rações Que a gente mencionou Deixa aqui no comentário A experiência de vocês Se vocês querem Que a gente traga Outro tipo de ração Aqui Também deixa Que a gente está Lendo os comentários E trazendo para vocês Aqui no canal Tá certo? Um beijo Fiquem com Deus E tchau